Agora, já na reta final do programa, tem duas imagens, uma à noite da cabeça da ponte que cedeu lá em Teotônio Vilela, é uma ponte que dá acesso à região para seguir lá para São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, que passa inclusive pela Usina Seresta. Nós temos imagens, isso aí foi de ontem à noite, mas depois a gente vai ouvir aí o prefeito Peu Pereira, quem publicou um vídeo nas redes sociais, isso aí, olha só, isso é um perigo, né, essa ponte aí que não faz muito tempo cedeu, depois foi recuperada e voltou a ceder agora, claro, isso aí é de responsabilidade do DENIT, já é com o Ministério dos Transportes, que tem um alagoano, o senador Renan Calheiros licenciado à frente. Olha só a situação, você que está acompanhando o nosso canal no YouTube, não dá para passar de jeito nenhum, você que está viajando aí, que não tomou conhecimento ainda, indo para a região de Teotônio Vilela, com o objetivo de chegar em Campo Alegre, passar lá também para São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel e outras regiões ali na área, não passa nem de moto, nem de nada, nem de bicicleta, né? E daqui a pouquinho a gente vem, agora vamos trazer o Peu Pereira, vamos ouvir o que disse o Peu Pereira, que é prefeito lá do município de Teotônio Vilela, ele publicou um vídeo e com, claro, uma mensagem sobre o assunto, vamos ouvir o que é que ele disse, vamos lá. Olá pessoal, bom dia, hoje dia 3 de janeiro, aqui a gente vem aqui na BR-101 agora pela manhã, e tivemos a notícia que meia-noite a ponte da Seresta caiu de novo, aonde a gente quer cobrar ao nosso superintendente do Lini, que é o nosso ministro do transporte, para vir aqui olhar esse serviço, para fazer com muita urgência, porque é uma BR-101 que liga Maceió, São Miguel, Teotônio Vilela, Junqueiro e toda a região. Muito obrigado, fica aqui o meu apelo, como prefeito da cidade de Teotônio Vilela, para que vocês venham aqui dar uma olhada e iniciar o serviço o mais breve possível. Valeu, bom dia a todos. Bom, esse aí foi o prefeito Peu Pereira, prefeito do município de Teotônio Vilela, que fica a 53 quilômetros de Arapiraca, amanhã voltaremos com essas imagens e saber aí qual a resposta já do Ministério do Transporte, que tem um alagoano, o senador Renan Caliros, conhece muito bem a região, situação gravíssima e vamos aguardar então uma solução. Vai demorar naturalmente, mas eu acredito, como o governo ter retomado várias obras, que essa obra aí ganha uma atenção especial, dada a sua importância, que é uma área de escoamento da região de produção de cana-de-açúcar, tem usinas, a própria usina Seresta, que fica lá, precisa dessa ponte, tem necessidade dessa ponte e o prejuízo para o comércio local, não é a primeira vez que essa ponte cede, é uma região que eu conheço de perto, eu morei muito tempo ali naquela área e muita gente fica no prejuízo. Então amanhã a gente volta com esse assunto. E aí